Não é uma competição? Tá bom. Não é uma competição agora, não é de ganhar. O suco de beterraba era uma competição, agora não é. Tá bom, Arthur? Muito bom. Tá? Tá bom, Tui? Tui, come que a avó quer ver, então, se tá bom. Hum, que delícia. Tá gostoso? Tá gostoso, Moe? Moe. Delícia? Tá gostoso, Tui? Você vai ficar muito forte, igual o Hulk. Vocês agora comem o miojo e deixem o like. Como é que é? E se inscreve aqui no canal dela. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Ô, Tui, como é que diz ali? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal da avó. Como é que é, Tui? Inscreve no canal. Como é que é? Curte, compartilha, comenta, como é que é? Eu tô fazendo vídeo e ele tá falando. Curte, comenta e compartilha. Comenta, 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 comenta. Não pode gritar que é feia, Moe. Come teu papazinho gotoso, então. Ó, o Arthur gostou, né, Arthur? Comem miojo agora e não esquecem de deixar o like. Isso aí, é isso aí, valeu. Ó, tá muito gostoso pelo jeito, ó. Depois, aqui, ó. Ó, se vocês querem comer, tá? É só vocês fazerem. É, deixa ele sentir o cheirinho, ó. Deixa ele sentir o cheirinho, ó, do prato, ó. Hum, tá muito gostoso. Tá gostoso, gostoso. Ó, fazem... Tá delícia, Tui? Tá delícia? Tá? Fazem que vai esquentar o corpinho. Vai esquentar o corpinho mesmo. Hoje tá friozinho. O miojo quentinho pra eles. Tá bem bom. Isso aí, você falou bem mesmo. Isso, vai esquentar o corpinho. E aqui tem um sapateando. O que tu quer, Tui? Isso. Meu Deus do céu, tu tem que aprontar na hora do vídeo, né? Corre, então, que a moja vai lá. Corre! Vai, corre! Corre, vai lá, então.